E agora vocês! Agora vocês conhecem o verdadeiro poder do Cavaleiro de Prata! Huracão de Aço! Huracão de Aço! Huracão de Aço! Então são amigos! Quem são vocês, afinal de contas? Somos os Cavaleiros de Aço! Os Cavaleiros de Aço? Os Cavaleiros de Aço? Os Cavaleiros de Aço? Vocês pretendem lutar contra mim? Eu sou o Rei de Aço, Cavaleiro dos Ventos! Eu sou o Cavaleiro da Terra! Eu sou o Cavaleiro do Fogo! Eu sou o Cavaleiro da Terra! Assis o Cavaleiro do Fogo! Eu sou o Cavaleiro de Aço! Eu sou o Cavaleiro dos Dun10, Foi você mesmo que disse que nós éramos simples cavaleiros do Zodíaco. Acho que você rouba, Bell. Água, terra e ar. Os três elementos.